Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como que vocês vão fazer pra evitar o last stand do seu oponente, né? Eu tava aí muito tempo sem pensar em alguma ideia nova aí pra essa playlist do Iniciante ao Pro, né? Lembrando, se você quiser marcar alguma aula comigo, alguma consultoria, tanto pra montar time quanto pra te ensinar a jogar o jogo, você pode me chamar aí por qualquer meio de comunicação na descrição abaixo. E é isso, antes de tudo vamos pra mensagem do nosso patrocinador. E a gente começa o vídeo. Galera, eu preferi abrir um sitezinho aqui que tem as coisinhas num texto escrito porque eu acho que é melhor pra vocês acompanharem do que só me ouvir falando, né? Então vamos lá. Como que você vai saber exatamente se um Axie vai entrar em last stand ou não? É importante você saber. Muitas vezes você pode aplicar assim ali dentro da partida, né? Se você for bom de cálculo de cabeça, se você tiver tempo suficiente, né? Se você tiver a capacidade de pensar rápido e fazer os cálculos ali na sua cabeça durante as partidas, pode ser muito interessante você saber dessas formas. Bom, vamos lá. Eu vou falar um jeito mais difícil primeiro, mas depois eu vou falar o mais básico, o mais simples, o principal que você precisa saber. Vamos lá. Como que você vai saber com certeza se um Axie vai entrar em last stand ou não? Basicamente vai ter o dano excessivo. O que é o dano excessivo? É o dano depois... Por exemplo, o Axie tem 120 de vida, você dá 120 de dano, né? Se isso não teria um dano excessivo, seria o dano exato, né? Agora, vamos supor que o Axie tem 120 de vida e você dá 140 de dano, você tem 20 de dano excessivo, por assim dizer. Bom, vamos lá. É basicamente isso que eu falei, né? O dano do ataque fatal, ou seja, o dano do ataque que vai matar o Axie, menos a vida que sobra, né? A vida que o Axie tem sobrando ali. Bom, se o modificador de moral for maior, maior do que o dano excessivo, por assim dizer, né? Eu não pensei no nome melhor pra isso, acho que dano excessivo realmente é o melhor jeito de se chamar. Mas se o modificador de moral for maior que o dano excessivo, o Axie vai entrar em last stand. Ou seja, se você der um dano menor do que o modificador de moral do Axie inimigo, ele vai entrar em last stand. Entendeu? Então, como que você vai calcular exatamente o modificador de moral? Você vai pegar o HP restante do Axie, multiplicar pela moral e dividir por 100. Vamos supor que a gente está aí contra uma besta pura, né? E com esse 120 de vida, só por motivos de cálculo. Colocar aqui 120 vezes 61, que é a moral do Axie, certo? Isso aqui a gente vai dividir por 100. O modificador de moral desse Axie é 73 de dano. Ou seja, além desse 120 de vida, você deveria dar 73 de dano pra conseguir fazer com que ele morra e não entre em last stand. De forma mais simples agora, pra quem não quer fazer muito cálculo e tudo mais e quem, na maioria das vezes, a gente não tem tanto tempo assim de pensar em tanta coisa, né? Quanto menor o HP do Axie que você está e quanto maior o dano que você vai dar no Axie do inimigo, melhor, né? De preferência a combinação desses dois fatores. Quanto menos vida e mais dano o cara vai ter no último golpe. Eu já... Quando eu entrei na escolinha pela primeira vez, tinha um carinha que dava coach ali pra gente. O cara manjava, né? O cara entendia do jogo e tudo mais. Porém, ele falou uma coisa que eu achei estranho. Só que eu não soube 100%, né? É dizer o que eu achava realmente que estava errado ali. Mas, obviamente, eu não ia querer confrontar um cara que estava ali nos seus 2.300, 2.500 troféus. Sendo que eu, basicamente, não pegava nem 1.500 na época, né? Enfim. O que ele disse? Alguém perguntou pra ele, ah, então eu devo deixar a carta mais forte por último na hora de fazer o combo. Aí ele falou o seguinte, não. Não faz diferença. Ele falou, não faz diferença porque o dano final é o mesmo. Porém, é aí que eu mostro pra vocês que, depois de um certo tempo, um bom tempo, bem recente agora, inclusive, por isso que eu estou fazendo o vídeo, eu me toquei que tem, sim, uma coisa que você pode fazer na ordem do ataque do Axie pra fazer ele ter menos chances ainda de entrar em Last Stand. Ah, aqui, ó, ele fala. Como impedir que os inimigos entrem em Last Stand? Para evitar que os inimigos entrem em Last Stand, tente colocar o alvo do seu inimigo mais próximo possível de zero antes de desfilar seu golpe final. Ele tá certo. Ele tá muito certo. Mas, o que que a gente pensa? A gente pensa que a gente tem que dar o ataque mais forte porque aí a diferença de vida seria mais forte. Muitas vezes a gente pensa isso. Porém, quanto mais você subtrair a vida desse Axie, menor vai ser aquele multiplicador de moral. Se você jogar as cartas que mais dão dano no começo, vai significar que a última carta que você jogar vai ser com o Axie, com o valor de vida menor. Eu vou mostrar um videozinho que eu achei aqui pra vocês, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Vai ficar bem mais fácil de mostrar. Eu não sei quem é o dono desse vídeo, né? Mas, basicamente, é um carinho que, pelo jeito, ele fez um vídeo bem montadinho, né? Um vídeo curtinho só pra vocês verem como que funciona. Então, galera, eu achei o nome dele no Reddit. É Jolito098. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês aqui. Vocês vão ver a eficiência que é você, basicamente, inverter a ordem das cartas, ó. Você vai, é... Aqui na esquerda, o jeito certo. Aqui na direita, o jeito errado. Vocês podem reparar que ele jogou a Rare, a Egg Bomb. Depois, as duas custos eram com o menor dano. Por que que ele fez isso, galera? Porque o dano final que ele vai dar vai garantir que ele vai estar com a menor vida possível. Nesse caso, o final aqui vai sobrar uns 120 de vida pra você matar a besta. Você vai dar esses 120 de dano aí, de uma certa forma, né? Ou seja, você tá... Por mais que você esteja jogando uma carta de dano alto logo no final e você pensa Nossa, se jogar uma carta de dano alto no final, a diferença do multiplicador pro dano excessivo vai ser maior. Então, vai ser melhor pra mim. Aí você se engana. Por que? Se você reduzir a vida do Eggsy antes, você vai garantir com que ele tenha um multiplicador de dano mais... Um multiplicador de dano menor na hora de você dar o Last Hit. Por quê? Porque o multiplicador de dano depende da vida restante dele. Então, se o multiplicador de moral... Desculpa. Se o multiplicador de moral vai ser multiplicado pela vida, então quanto menos vida, menor o multiplicador de moral. É a diferença. Você pode olhar ali que a bestinha ali da frente, ela terminou em Last Stand, por mais que ele... Ó, vamos olhar só na direita agora, ó. Ele tinha 120 de dano, jogou uma carta de 120 de dano e deu 150. Porém, como eu falei pra vocês, no caso da besta, era uma carta que precisava ir de 70, né? Por volta de 70 de diferença do multiplicador de dano. É muita coisa. Nesse caso aqui, vocês podem ver ali que por mais que ele deu mais dano que a vida dele, não teve a mesma eficiência do que ele diminuir a vida pra depois dar o Last Hit, ó. Por quê? Porque basicamente, como a HP tava menor, ele agora teve um multiplicador de dano mais eficiente, por assim dizer. Então é basicamente por isso, né, galera? O vídeo vai ficando por aqui, tá? Peço muito, muito, muito mesmo. Se você gostou desse vídeo, que é muito difícil, depois de eu já ter feito essa playlist inteira aí com plays pra vocês, com formas de jogar, com montatinho e tudo mais, é muito difícil ter ideia de conteúdo pra montar pra vocês. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá o like, comenta, se inscreve, cola nas minhas lives todos os dias, 9 horas da noite, tá? Porque eu preciso juntar essa galera do X-Infinity no meu algoritmo, né? Pro meu canal ser recomendado pra pessoas que gostem de X-Infinity. E é isso. Se você quiser marcar alguma consultoria comigo, também pode deixar o likezão aí e mandar uma mensagem no Discord. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E eu fui.